Programa na moral Oferecimento Embrapes, excelência em resultados Grupo Acta Motors Forza Motores Marítimos Supmar, marina e estaleiro com segurança e competência Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros SCA, mobiliário contemporâneo Caioa é para casa toda Tegrão Cargo, terminal de granéis Colorado Concept, carros premium Agora sim, essa semana é a derradeira, né? A segunda parte do programa aqui na Câmara de Santos Medalha para as Cubas do meu amigo Flávio Se liga só, autoridades em peso aqui O Santista, que olha para o próximo, que participa da vida católica, que participa das igrejas, que apoia as igrejas, que apoia os trabalhos sociais e que ajuda a cidade a se desenvolver Galera, é... Pensa numa festa maravilhosa, uma homenagem extremamente merecida e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que ele trouxe, que ele agregou para esse evento É, o Flávio é uma pessoa muito querida, né? Então, eu já tinha falado para ele, Flávio, tu vai bater o recorde de público na Câmara E você vê que todos falaram a mesma coisa, né? Então, assim, falar do Flávio é... é redundância, né? Um excelente amigo, um profissional nota 10, um ótimo filho, então, assim, é uma homenagem mais que merecida e o público comprovou isso, né? É, muitos amigos e muitas pessoas queridas Eu fiquei impressionado E, assim, uma coisa que eu acho muito legal do Flávio, me corrija se eu estiver errado É, ainda valores à família, eu não sei se essa geração nova não tem mais essa pegada de valores à família, isso é muito notável, né? Mas isso é bom, você está abordando esse assunto, porque é exatamente esse tipo de homenagem feita ao Flávio e a demonstração do carinho e do amor que ele tem pela família Se você perceber, a maior parte da fala se reporta à família Então, isso é uma... é algo que a gente precisa pensar para o futuro Se este amor que os filhos têm pelos pais, se vão dar esse seguimento E essa festa é maravilhosa, ele merece, ele é uma pessoa altamente amada por todos E eu acho que o exemplo maior de tudo isso é a frequência de todos... hoje bateu o recorde de pessoas na Câmara Então, são pessoas que estão vindo aqui despretensiosamente Mas que ele, ele chama e impõe a vinda, a nossa vinda aqui para essa solenidade Honrar pai e mãe sempre Vocês, como corpo jurídico, nunca falaram Pô, Flávio, você não quer ser candidato a vereador? Eu falo isso sempre para ele E pior que até no meio mesmo, os próprios empregados gostam muito dele Eles são muito gratos por ele, por tudo que ele faz O que ele pode ajudar, não só de instituição de caridade Mas os funcionários, as famílias, as crianças As festas de final de ano da empresa são, assim, uma alegria muito grande Sempre prezando muito a palavra de Deus Então, assim, ele é um cara nota mil, sensacional Eu não esperava aquele pai nosso no final, que eu achei demais Ele não abandonou a religiosidade, né? Aquilo foi emocionante para mim Não, para todos nós Para todos, né? Foi algo inusitado E que ele fez questão absoluta De ter uma reza ali ao final da homenagem E que pegou todos de surpresa Mas que isso representou muito E todos ficaram felizes e contentes Com essa inovação feita por ele Numa solenidade na Câmara Esse é o diferencial do Flavinho E da família toda, né? Parabéns a toda a família Flavinho, um beijo, parabéns, obrigado Se liga no evento Câmara Municipal, hoje Bombando Parece a Vila Belmiro No final Se liga Olha que dupla A minha produção trouxe para ser entrevistada Rapaz, que festa, hein? Maravilhosa A altura do homenageado O Flávio realmente merecia tudo isso Merecia até mais que isso Sujeito que Se fez à custa do próprio trabalho Um cara que é um empresário bem sucedido Contribui de uma forma bonita Para embelezar a cidade Para dar emprego a uma porção de gente Um pai maravilhoso Um pai maravilhoso Um pai de família Entre aspas Não precisa ser pai de filho para ser pai Um chefe de família Uma família maravilhosa Então eu achei que a festa estava na altura dele Muito boa Muito boa Muito bonita Eu fiquei muito contente de estar aqui presente Eu adorei Aliás, quando apareceu na projeção Os logos Fomenta a economia de Santos Fomenta os bons valores E agora tem essa medalha Eu tive a oportunidade de receber essa medalha no ano passado E ela traz muita responsabilidade Porque o filho de Santos Tem que trabalhar agora mais ainda Para fazer jus a isso E mostrar para a comunidade O que é receber uma medalha para as Cubas Fala um pouquinho para quem está em casa O que é receber uma medalha dessa Essa honraria Essa medalha é concedida pelos vereadores Cada vereador tem direito a algumas Durante os quatro anos de mandato Para pessoas que têm relevante trabalho na cidade de Santos Impacto na comunidade santista Não é para qualquer um Não é para amigo Não é uma homenagem simples É uma laúria Você está sendo homenageado pelo teu legado E é isso que é bacana E o Rotary, hein? Está preparado? É, preparado a gente sempre fala Não, eu não estou Mas é que está que eu sei É A gente é do mesmo Rotary Clube Mas a governadoria Eu tenho 55 anos É, está vendo? O Dr. Colasso já é O Dr. Colasso era um grande amigo do meu pai Meu pai foi rotariano Meu avô rotariano Ele conheceu todos eles Meu tio Enfim Mas a governadoria É cuidar de 74 clubes E 2 mil rotarianos Em 14 cidades Mas estamos aí Vamos trabalhar para isso Para o ano que vem A gente está preparado em julho 1 de julho de 24 Começa o mandato de um ano O nosso Rotary é o maior do Brasil Eu acho que é o segundo maior da América O maior do Brasil O Rotary Clube de Santos É um Rotary que teve Paulo Viriato Que foi o presidente mundial de Rotary É um Rotary que tem muita expressão na comunidade Hoje ele é o maior do país Tem mais de 160 membros É uma imensidão quando se fala de Rotary Já já o nosso almoço vai ter que ser na Vila Belmiro Ou no Blue Mad Doutor Colasso Me dá um beijo Obrigado Sensacional Amanhã tem nosso almoço Se liga no evento Demais Trabalhar é o que eu faço melhor Contribuo nos lares das famílias Dou acesso para quem pode E atendo milhares de pessoas todos os dias Deixo tudo na maior limpeza Meu trabalho é dar trabalho para um monte de gente O que me traz responsabilidade, orgulho, parceiros e amigos Em Brapes, há 25 anos, nossa gente faz a diferença As pessoas, as belezas naturais e a história Fazem dessa terra um porto mais que seguro Somos um berço de gente visionária Um povo que trabalha e movimenta o Brasil Como Virgílio Pina e Antônio Brás Filho Que fundaram o Tegrão E que exporta mais de 4 milhões de toneladas de carga por ano Investe em tecnologia não poluente E gera riquezas para a região Tegrão Cargo Santista Feito Você Supimar, aqui Você pode desfrutar do melhor que o mundo náutico tem a oferecer Contamos com uma área operacional de 8 mil metros quadrados Apta a receber sua embarcação Localizada no Guarujá e fundamentada numa infraestrutura física e operacional completa Ágil e segura A Supimar Marina e Estaleiro engloba um complexo náutico pronto Para atender todas as exigências dos proprietários de embarcações Supimar Marina e Estaleiro A Supimar Marina e Estaleiro Para atender todas as exigências dos proprietários de embarcações A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital O maior estoque, variedades e produtos Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria Madeira Mar Venha se encantar, se surpreender, redescobrir Santos Somos um universo de diversão à disposição do seu lazer Somos história e cultura Somos fauna e flora Somos entretenimento, esporte, diversidade, hospitalidade e muito mais Somos Santos Venha se apaixonar, estamos preparados para recebê-lo Redescubra Santos Muito mais cultura, história e lazer para toda a família Como me sinto feliz, honrado e privilegiado em poder prestar essa homenagem A esse ser humano tão incrível Meu amigo Flávio O programa, na moral, continua aqui na Câmara Municipal de Santos Eu já passei por várias homenagens aqui, né? Bem, tipo, vem aqui gravar, tem os amigos, são homenageados Mas eu nunca vi uma homenagem como essa do Flavinho hoje, cara Ah, o Flávio é uma pessoa muito querida Eu sou suspeito para falar do Flávio Sou amigo dele Guerreiro, né? Guerreiro, desde a época de... E a gente sabe, né? Que eles são... Cara, são os caras de coração... É inexplicável É inexplicável Uma pessoa que não existe não para você E é um cara que merece todas as homenagens Por tudo que ele ajuda, por tudo que ele representa Pelo que ele é como filho Pelo que ele é como amigo E eu tenho orgulho de ser amigo dele Quem me acompanha sabe o valor que eu dou para a família Para o meu pai, para a minha mãe, né? Não sei se você vê isso Claro E aquela homenagem no final Aquele vídeo Fiquei emocionado de sentir aquilo As pessoas meio que hoje, né? Essa molecada, não sei se é impressão minha, posso estar errada Não valorizam toda a família Será que é um erro meu? Eu acho que não existe essa valorização da família, né? Eu acho que ele tem esse dom de ajudar as pessoas E isso tem que ser realmente uma homenagem bem grande Achei demais Luizinho, novidades aí, mano Porra Vai ter festa lá, vai ter Electra na festa Ou o cara intima o cara ao vivo, né? Não, mas para a Electra Vou falar uma coisa aqui em primeira mão Primeira mão A gente está abrindo um empreendimento no centro de Santos Que demais, velho Vai ser o empreendimento assim Eu tenho certeza que vai ser Spoiler total, hein? Total Não falei para ninguém Você está sendo a primeira pessoa que eu vou falar E esse empreendimento é meu, do Sandro, do Paulinho, que é meu amigo E do Flávio Cara, que demais, velho Já come a pegada Tipo, o Scope Na realidade, não Vai ser um restaurante no térreo No primeiro andar, uma balada com locação para eventos E o primeiro roof top do centro de Santos Aberto para eventos Fala onde? Já deu spoiler? Agora, Paulo Rua Riachuelo com a Tuiuti Sensacional Vai ser demais De frente para o Projeto Valongo Que é um projeto maravilhoso Para uma prefeitura Que a prefeitura está realizando Que é o Parque Valongo Que é o Parque Valongo Até ajudei o Glaucus aqui Dei uma hospitada lá na parte náutica Sim, pô, demais O Glaucus foi uma pessoa que Quando soube que a gente tinha adquirido o imóvel lá Ficou muito feliz E estou falando para você em primeira mão aqui Que legal, cara Vai ser legal Saudade A gente tocava na Lucro Acho que era no sábado sim, sábado não, né? É Certeza Era uma loucura aquilo Agora vai voltar, né? Agora vai voltar Agora vai voltar Vai ser só samba ou vai ter elecora lá? Não, vai ter eventos variados Eventos variados Qual o nome? Quero contar com você Para fazer algum evento lá também Lógico Qual vai ser o nome? Se depender de mim vai ser 1906 Que é o ano da casa Ah, isso é legal, hein? Porque vai ser Lá foi a primeira imigração do Brasil Foi a primeira imigração do Brasil Todas as pessoas que chegavam no Brasil Tinham que passar pelo Porto de Santos E tinham que parar nesse imóvel Para entrar no Brasil Olha só E a construção, a reforma do prédio foi em 1906 Que demais, cara Então a gente Que legal Foi abençoado aí Flavio Parabéns pela festa Luizinho, Aline Ó Eu já vi várias homenagens aqui Como eu falei Mas hoje Nunca vi a câmera Tão cheia como hoje Nunca vi Nunca vi Nunca vi Já vi em várias aqui Música ao vivo Porque ele apoia a cultura A música O esporte E a benemerência Não só apoia a cultura Mas apoia os músicos da cidade Eu sou um cara que Volta e meia Tocam nas festas dele E vários amigos meus Músicos também tocam Ele é do samba, né? Ele curte o samba Ele é do samba Ele é do samba Se liga na festa aqui Câmara Municipal de Santos Maravilhosa Música 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 Fregora, na moral Continua nesse evento Maravilhoso Aqui na Câmara Municipal de Santos Esse espaço Generoso Que ficou pequeno hoje Eu já vi Como eu disse aqui Várias homenagens, Aldrin Mas hoje Casa lotada Flavinho vai abrir uma balada, hein? Isso acontece quando Pessoas como o Flávio Elas são amigas Comprometidas Elas entendem A importância da nossa cidade Promovem a geração de empregos Essa conexão entre pessoas O resultado é esse É maravilhoso É sensacional É merecedor Então isso ativa Motiva Incentiva Que outros empresários Façam o mesmo Sigam o mesmo caminho Porque é de gente assim Que a gente precisa Na cidade de Santos E a gente fala assim, né? Não, não vou Eu fiz uma peça beneficente Não, não vou postar Não, eu vou postar Justamente pra incentivar E você tirar a bunda Da cadeira aí E ajudar o próximo Né? Então o Flávio Muita gente não sabe Da abrangência do Flávio No esporte, na cultura Na benemerência Hoje, esse povo Soube em detalhes Os trabalhos que ele realiza Pra além daquilo que é o negócio A preocupação com pessoas Com o ser humano Com os amigos Esse é o Flávio E é desse tipo de gente Que a gente quer mais E que a gente possa semear isso E é o que você falou É justamente No momento em que você fala Replica E multiplica A boa informação A gente consegue conquistar Muitas outras coisas Mais sensacionais ainda Então Que possamos sair daqui Dessa grande celebração Comemorando a vida Porque são muitas envolvidas Neste cenário Que estamos vivendo hoje E é legal que ele não esqueceu A religiosidade Rolou um Pai Nosso no final Que demais A fé Ela transforma E é isso Você conquista Por meio do seu esforço Do trabalho Do amor Aquilo que você escolheu Mas nunca esquecendo A fé Que é o ponto fundamental Das nossas vidas Você falou em ser humano E acabou de chegar De uma audiência pública Exatamente Tive que me dividir Pra não perder esse momento Mas também Pra um outro Que é extremamente importante Pra falar Da saúde mental Em relação As pessoas Em situação De vulnerabilidade Nós precisamos Cada vez mais Interligar A saúde E os serviços Do desenvolvimento social Estamos neste caminho Ninguém faz nada Sozinho Se não atuarmos Nas pontas Juntos Né Essa conexão A gente não vai conseguir O objetivo Então Que a gente possa Cada vez mais Promover Essas discussões Mas de uma maneira coletiva E você é campeã Nisso né Alder Amém Conecta as pessoas Se liga que festa maravilhosa Caioa vem conquistando destaque no litoral paulista E no mercado nacional Com produtos diferenciados Tornando-se referência no ramo de decoração Com a tradição Solidez e experiência Tudo para sua casa Muito para sua vida Caioa Supimar Aqui Você pode desfrutar do melhor Que o mundo náutico tem a oferecer Contamos com uma área operacional De 8 mil metros quadrados Apta a receber sua embarcação Localizada no Guarujá E fundamentada numa infraestrutura física E operacional completa Ágil e segura A Supimar Marina e Estaleiro Engloba um complexo náutico pronto Para atender todas as exigências Dos proprietários de embarcações Supimar Marina e Estaleiro Trabalhar é o que eu faço melhor Contribuo nos lares das famílias Dou acesso para quem pode E atendo milhares de pessoas todos os dias Deixo tudo na maior limpeza Meu trabalho é dar trabalho para um monte de gente O que me traz responsabilidade, orgulho, parceiros e amigos Em Brapes, há 25 anos Nossa gente faz a diferença As pessoas, as belezas naturais e a história Fazem dessa terra um porto mais que seguro Somos um berço de gente visionária Um povo que trabalha e movimenta o Brasil Como Virgílio Pina e Antônio Brás Filho Que fundaram o Tegrão E que exporta mais de 4 milhões de toneladas de carga por ano Investe em tecnologia não poluente E gera riquezas para a região Tegrão Cargo Santista feito você Música 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 A Madeira Bar A Madeira Mar possui possui maquinário moderno com precisão digital O maior estoque, variedades e produtos Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria Música 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 Venha se encantar, se surpreender, redescobrir Santos Somos um universo de diversão à disposição do seu lazer Somos história e cultura Somos fauna e flora Somos entretenimento, esporte, diversidade, hospitalidade e muito mais Somos Santos Venha se apaixonar, estamos preparados para recebê-lo Redescubra Santos Muito mais cultura, história e lazer para toda a família Música Então nós não é que a senhora esperava que fosse um negócio desse tamanho? Não, realmente não Porque as homenagens, o pessoal vem, mas muitos é segunda-feira, está ocupado, outras coisas E realmente foi uma surpresa agradável Mas é muito bom, é uma emoção Uma emoção, eu acho muito legal esse vínculo da família Eu graças a Deus tenho meus pais vivos ainda, sou muito colado neles E eu percebi isso do Flávio e da família toda, vocês são bem unidos Flávio é muito família Ele ficou no lugar do pai e toma conta e ajuda E estamos sempre contentes, porque quando tem alguma tristeza ou algum problema maior A gente sabe que dê a fé em Deus, vai ajudar a resolver E a gente segue muito esse caminho, a união vem e vamos em frente Que energia boa, né? Não precisa falar nada, né? Música A família foi homenageada hoje, né? Não foi só a pessoa do Flávio Acho que o Flávio representou vocês, né? É, com certeza, foi todo mundo e... Desde o avô É todo mundo junto e misturado, né? Então, nós temos muita alegria aqui guardada no coração Muitas emoções boas Olha, que energia boa que essa mulher tem Me permita dar um beijo Imagina, eu que agradeço Olha que homenagem, mais do que merecida pro Flavinho Em nome de toda a família Muito obrigada, muito obrigada Deus é que tem o prazer de estar aqui com você Se liga nessa festa Música É isso aí, galera Programa Na Moral vai ficando por aqui Duas semanas de evento do Flavinho Merecido Um baita evento Um cara nota 10 e uma família nota 10 Até a semana que vem Se Deus quiser, ele há de querer Música 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 Música